A Musa do Poeta E a Lira do Compositor Estão aqui de novo convocando o povo Para entoar um poema de amor Brasil, Brasil, avante meu Brasil Viva o Gordo, Jô Soares e seus novos personagens Toda segunda, nove e dez da noite Março na Globo Hoje dez e meia estreia Fernando da Gata E de Globo, melhores momentos Música 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 Música